Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Livrano, e no vídeo de hoje eu decidi fazer mais uma edição da minha 1 quarto de maratona literária. Hoje é domingo e tem muita gente fazendo maratona literária, mas sinceramente eu não tenho mais saúde para acompanhar essas maratonas muito longas, essas maratonas de 24 horas, por exemplo, porque eu definitivamente preciso dormir e é muito, muito cansativo. E um jeito que eu encontrei para fazer maratona, que é um jeito ótimo de você acelerar um pouquinho o seu ritmo de leituras, é fazer esse 1 quarto de maratona, que seria um período de 6 horas de maratona, não 24 horas. Eu já fiz vários outros formatos de maratona, inclusive essa de 1 quarto, e eu vou deixar todas no box de informações, se você porventura quiser conferir. Então vamos lá, eu vou começar a maratona 6 horas da tarde, são 5h45, faltam exatamente 15 minutos, mas eu vou definitivamente começá-los apenas 6 horas da tarde para ficar tudo certinho. E agora eu comecei um pouquinho mais cedo para mostrar o que eu pretendo ler. Eu estou lendo, atualmente é o melhor, eu estou economizando, perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que foi o presente da Leila, e eu estou economizando porque eu estou amando esse livro, gostando demais, demais, demais mesmo. Faltam agora 75 páginas, eu acabei de chegar, de passar um pouquinho mais da segunda parte do livro, e gente, que livro bom, estou economizando ele, mas chegou a hora de dizer adeus, e essa é a minha meta principal para hoje, terminar esse livro. Além disso, se eu conseguir terminar, eu acredito que sim, eu pretendo começar a ler e terminar o segundo volume dessa coleção Mulheres na Literatura, que é Poemas Escolhidos, da Emily Dixon, e eu nunca li nada da autora, mas esse livro aqui é bem fininho, ideal para uma maratona, e sem contar que é o segundo volume da coleção, né, para darmos continuidade, ele tem 101 páginas, então eu acho que vai ser excelente, e se porventura eu conseguir terminar esses dois livros, eu pretendo iniciar o primeiro volume da série Andy Green Gables, que eu fiz um unboxing semana passada sobre esses livros, se você quiser conferir, também vai estar no card de informações, e eu estou muito ansiosa para eles, muito, muito ansiosa, e são essas minhas escolhas, os três livros escolhidos, e vamos ver o que vai rolar nas próximas seis horas, vou fazer pequenas pausas de duas em duas horas para mostrar o andamento do que eu escolhi para ler. Até lá! A primeira atualização, agora são oito e dois, passou um pouco mais de dois minutinhos depois da primeira pausa, e nessas últimas duas horas eu fiquei lendo Parto do Coração Selvagem, estou amando, 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 vai ser difícil dizer adeus para esse livro, e está quase acabando, falta apenas um capítulo e meio, eu estou na página 161, então eu li 63 páginas desde a última vez. E é isso, por enquanto eu vou ler esse último um capítulo e meio, e, nossa, maravilhoso esse livro, com certeza eu vou fazer um vídeo completinho sobre ele no futuro, e depois, como eu vou terminar, nessas próximas duas horas, eu vou começar a ler Poemas Escolhidos, da Emily Dix. Então, até a próxima atualização! De volta estou, são dez e seis, passou um pouquinho mais de minutos do que eu gostaria, mas vamos a essa segunda parte da maratona, o que aconteceu nela? Eu terminei de ler, Parto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, e gostei demais, demais, demais mesmo, faltava apenas 12 páginas, bem pouquinho, e fechou perfeitamente o livro, teve um encerramento perfeito, e é muito mais especial também, sabendo que esse foi o primeiro livro publicado pela autora, amei esse livro, maravilhoso, então foram 12 páginas, nessas últimas duas horas, e eu comecei e terminei Poemas Escolhidos, da Emily Dixon, e tem um total de 101 páginas, e muito bom, são uns poemas assim mais diferentes, nunca tinha lido nada da autora, mas achei bem interessante tudo o que ela escreve, e assim, diferente, mas são aqueles tipos de poemas que você precisa se esforçar um pouquinho mais para entender, principalmente os primeiros, que aparecem logo no comecinho do livro, mas depois você vai ganhando uma certa familiaridade com o tom da autora, com a escrita dela, e dá para você compreender bem quem ela era, né? Até tem uma breve introdução no começo do livro, que fala muito sobre como ela escrevia, então foram 101 mais 12, totalizando 113 páginas lidas nessas últimas duas horas, e nas últimas duas horas da maratona, que vão ser agora, das 10 até meia-noite, eu pretendo começar o incrível Edge Green Gables Vol. 1. Então, vamos sair desse ângulo estranho e vamos dar continuidade à maratona. E chegamos à meia-noite do domingo com a conclusão desse um quarto de maratona literária, em que eu cumpri todas as metas propostas, então vamos recapitulá-las. O primeiro livro que eu queria terminar era Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, e eu consegui terminar, adorei concluir esse livro, eu li da página 98 até a página 173. Terminando o livro, e a primeira meta, a principal meta dessa um quarto de maratona, eu comecei e terminei Poemas Escolhidos, da Emily Dickson, que eu gostei muito, muito mesmo, é um livro, assim, desafiador, não é um livro muito simples de se ler, mas tem poemas muito encantadores aqui dentro, e foram mais 101 páginas. E por último, que eu estou amando, adorando, eu dei início a Anne de Green Gables, que é o primeiro volume dessa série graciosa, e eu li 52 páginas. Amei, já estou, assim, encantada, e é engraçado que eu esperava que fosse diferente da série, mas é muito parecido, assim, os mínimos detalhes até as frases são muito parecidos até agora, pelo menos até o primeiro capítulo da série, e já vi que eu vou amar demais esse livro, já estou apaixonadíssima pela escrita da autora, e é o tipo de livro que não dá vontade de largar. Recapitulando tudo, eu li esses três livrinhos aqui, né, concluí dois, e comecei o terceiro, dando um total de 227 páginas lidas nessas últimas seis horas. Pra mim foi um bom número, ainda mais se fosse um domingo comum, eu não ficaria o tempo todo lendo, eu faria outras coisas, então é sempre bom a gente focar, né, na leitura, e deu pra adiantar bastante coisa, e eu adorei, eu sempre gosto muito de fazer maratona literária, principalmente quando são desse tipo, assim, menos cansativos, né, ainda mais que amanhã é segunda-feira. Mas é isso, esses foram os livros, eu gostei demais de lê-los, e foram excelentes escolhas, e pretendo fazer mais desse tipo de um quarto de maratona literária, porque eles são bem tranquilinhos de se cumprir. Me diga aí o que você acha desse formato de vídeo, muito, muito obrigada por assistir, e até a próxima. Tchau!